Fala Família Futebol Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha muita gente está curiosa né é para saber quando o Neymar volta a treinar quando o Neymar volta a jogar né então recentemente o médico do ao e lau né deu atualizações aí sobre a recuperação de Neymar e disse que o brasileiro está se recuperando muito bem muito rápido né está correspondendo muito bem ao tratamento que o foco no momento né ganhar mobilidade no joelho ganhar força na perna aí que foi operada aí também trabalhar o resto da musculatura e que esse tratamento aí né essa parte da recuperação deve durar em torno de dois meses então até dezembro né então o Neymar continua nessa fase de recuperação né até dezembro e a partir de janeiro né segundo o médico Neymar começará outra fase de recuperação né ou seja aí já deve estar pulando aí para uma fase de mais intensidade de exercícios né exercício na academia ali com pouca carga né então Neymar pouco a pouco vai estar voltando a partir de janeiro aí já deve estar começando né a fazer um trabalho de maior intensidade na academia né claro de acordo com a sua progressão né e Neymar deveria estar voltando aí né aos treinos nos gramados aquela fase de transição em meados de março né então o Neymar deveria estar voltando aos gramados aí os treinos em meados de março é isso mano espero que o Neymar possa estar se recuperando mais rápido possível né o prazo de recuperação estimada pelos especialistas é de 6 a 10 meses mas ele deve estar voltando bem antes disso o seu Юaa e e e e e